E aí galera, beleza? Todo mundo sem grana, né? Mas querendo montar o aquário. Então vamos lá. Eu já falei do skimmer, porque eu comprei da chinês e deu certo. Agora eu vou falar da luminária. Então beleza, vamos lá. A luminária é o seguinte, é uma chapa de alumínio, que eles chamam de placa dissipadora. Que é pra dissipar o calor do LED que você vai ter que colar aqui. Então aqui, nessa minha aqui, no aquário de 200 litros, eu coloquei 20 LEDs, que deu 200 watts. Certo? São LEDs de 10 watts. Eu comprei uma parte dos LEDs no Mercado Livre, eu paguei mais ou menos 10 reais cada um, e os outros eu comprei no AliExpress, metade mais ou menos. Então comprei 10 no Mercado Livre e 10 no AliExpress. Primeiro eu coloquei os 10 que chegaram do Mercado Livre que chegou rapidinho, que foi logo no começo, que eu estava ciclando o aquário e tal. E depois de uns 2 meses, chegou do AliExpress os outros 10 que eu coloquei também. Aí eu paguei bem mais barato, tipo 2 reais cada um, algo assim, bem barato mesmo. Aí eu comprei na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, no Mercado Livre também vende, se você não é de São Paulo, esses coolers aqui, de 12 watts. E para tocar esses LEDs, que são de 12 watts, eu comprei essas fontes chaveadas aqui, de 10 amperes. 10 amperes dá para você ligar 10 LEDs, porque ele consome 1 ampere cada LED. Então, eu comprei duas, para a azul e para as brancas. Mas aí eu também acabei comprando um outro LED, que depois queimou, e comprei um outro também e tal, e comprei mais uma fontes chaveadas. Aí, meu, comprei mais um negócio, não sei o que, e coloquei essas de computador aqui. Fez mó gambiarra. Então, o legal é que você tem pelo menos duas. Você pode tocar com uma dessa daqui de computador, tem um esqueminha na internet, é mega, ultra simples. Ou as fontes chaveadas que eu comprei no Mercado Livre, que eu paguei, acho que foi 19 reais, cada uma. O esquema é muito simples, é muito fácil, você acha tudo na internet, é muito fácil, muito fácil mesmo. Aí você tem que comprar os fios, você pegou o esquema na internet, é tipo positivo ou negativo. Aí eu fiz um furinho aqui, na chapa, na chapinha, e peguei um araminho, desses de pesca, para fazer, para pesca, um ganchinho, e ó, fixei, e lá ficou tipo flutuante. Os coolers, meu, não esquenta absolutamente nada, porque esse negócio esquenta para caramba, então por isso que tem que ter a placa. Não adianta você usar qualquer outra coisa que não vai dar certo, tem que ser isso aqui para dissipar o calor, senão, tipo, vai dar merda, nem insiste. Já vai direto nisso daqui, eu comprei no Mercado Livre, foi 10 reais, cada 10 centímetros, custou 90 reais, é meio carinha, mas nem se compara com uma luminária de aquário, e aí ó, dá um efeito bacana. E primeiro, eu tenho dois timers também, deixa eu mostrar o timer, tem um aqui, outro aqui, que liga, tipo, meu, começa com as azuis, tipo, ao meio dia, aí depois, às duas horas, liga as brancas, e depois, às nove horas, eles ligam as brancas, ficam só azuis, até as onze horas. E aí, tá aqui ó, meu, tá crescendo demais, tá crescendo demais, tá tipo, rápido. Cada dia que eu vejo, parece que cresceu mais aqui ó, esse Green Polystar aqui ó, ele tipo, era pequeno, tá grande meu, olha o tamanho, tá dando certo meu, até coral duro ó, tá indo, ó, beleza galera, valeu, qualquer dúvida, pergunta, pra fazer, você vai achar na internet, e eu já te dei mais ou menos, essa dica aí, esse caminho, deu pra economizar bastante, valeu, e tá dando certo, é isso que importa né, ó, meu, era pequenininho, se você entrar aí nos meus vídeos, tem o meu aquário antigo, que eu comecei com um boio, de trinta e dois litros, eu fiquei cinco meses com ele, não aguentei, e comprei esse aqui, mas essa história eu vou contar depois, olha que beleza, Xenia Pompom, isso aqui meu, é uma praga, é um coral que eu indico, pra você tipo, tá começando, tipo vai nesse aqui ó, tipo meu, ele, florifera demais ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui, eu já cortei, fiz muda, troquei, ó, tem outra ali, tem uma, outro que, tipo meu, cresce rapidinho, rapidinho, é o Green Polystar, tipo meu, rapidão, ele desenvolveu, e vai grudando, esse carpet também, é rápido, é rapidinho, esses três, ah, e o Yellow Pollyps também, o Yellow Pollyps é rápido também, pode ir nele, que é tipo, rapidinho, se você quer tipo, ver volume e tal, todo mundo quer ver né, beleza? Valeu então, paluco.